Eu disse não E ela não via Mandei um sim Logo servi Então pensei Ela é bela Por que não com ela? Sexo é bom Mas acontece que eu Eu tenho esse vício De gente difícil O amor Alguém lá do início Me aplicou E me fez louca Me fez pouca Me fez o que sou Difícil Nem sei Nem interessa Se eu recomendaria É tão depressa Nem quero pensar Quando a picada Vem mais Mais paixão e gozo E se vecia Ai garota Eu gosto Assim Difícil Nem sempre Difícil Mas eu disse não E ela não via E ela não via E ela não via Eu acho que sim Mãe Mas eu disse não Vem mais Você não quer E ela não via Eu sou Não via E ela não via Eu acho que sim Tchau, tchau.